Fala pessoal, vamos aqui, vamos pra mais um vídeo, sexta-feira com as últimas do São Paulo aqui pra vocês, as últimas informações e notícias. Amanhã, sabadão, tem jogo novamente, o São Paulo vai acarar o Vasco, o da Gama, lá no Morumbi. Rodada importantíssima, pessoal, já foram vendidos mais de 48 mil ingressos. Você vai nesse jogo? Comente, eu quero saber se você vai nessa partida. A tendência lá é de mais de 50 mil amanhã, rapaziada. O Morumbi vai ferver amanhã. Jogo importante, o Vasco, quem vem mal, perdeu o último jogo pro Santos, de 1x0, lá na casa deles. E havendo uma sequência ruim, é cinco jogos sem vencer. Décima-sexta colocação, venceu apenas um jogo, empatou três e acabou perdendo duas partidas. Então o São Paulo tem que aproveitar isso aí, esse momento horroroso do Vasco da Gama, e fazer o seu dever de casa, o seu papel de casa, vencer a partida. Infelizmente, o São Paulo, quando pega adversários assim, a gente sabe muito bem o que acontece. O São Paulo gosta de ressuscitar alguns adversários em má fase. Espero que não seja amanhã, porque o São Paulo precisa muito dessa pontuação, que vai fazer muita diferença na tabela do Brasileirão, fechou, rapaziada? Então, ó, palpites, comentem, eu quero saber de vocês quanto que vai ser esse jogo, fechou? Mas antes, rapidinho aqui, ó, antes de recomendar nossos parceiros, pessoal, notícias do Arboleda, boas notícias, também falar do Galopo aqui no vídeo, Marinho e também aí a informação do Bruno Henrique, ex-Corinthians e também Palmeiras, aquele volante, tá? Não é o atacante do Flamengo, não. Então, fica até o final, que eu vou trazer tudinho aqui pra vocês, tá? Então, vai deixar o seu palpite aí, deixa o likezão, se inscreva no canal, lembrando, hein, 190 mil inscritos, assim que atingir essa marca aqui no canal, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, que comenta nos vídeos, tá sempre presente aqui em nossos vídeos, vou escolher essa pessoa pra levar um presente e uma cabeça do São Paulo, hein? Então, você pode ser o grande vencedor. Pessoal, Mais Ágil, o nosso parceiro aqui, ó, você que tem saldo no seu FGTS e não sabe como sacar essa grana, a Mais Ágil vai te auxiliar da melhor forma possível pra você conseguir antecipar o seu FGTS agora mesmo. Só entre aí em contato com os amigos aí que está na tela o contato e aqui na descrição do vídeo também, fechou, rapaziada? Vamos lá, então? Falando de Arboleda, rapaziada, uma boa notícia, tá? Fez exames hoje no refis, como eu disse pra vocês, saberíamos somente hoje a situação do Arboleda, tá? E graças a Deus não foi detectada nenhuma lesão do Arboleda, tá, pessoal? Porém, a tendência é que o jogador vai estar fora do jogo de amanhã com outro Vasco. Então, a defesa ali vai estar um pouquinho modificada pra partida, tá? Só pra relembrar aqui as notícias dessa semana de jogadores que estão lesionados, tá? Uma atualização aí pra você e também relembrar a situação de cada jogador. O David iniciou a transição física essa semana. O Ferraresi correu pela primeira vez no gramado dessa semana também. O Wellington começou a trabalhar no campo. O Tales Costa começou aí a alternar o campo e também com o Refis Plus. O Igor Vinicius deve começar a treinar com o elenco na próxima semana. É a expectativa, tá? Então, se a gente for olhar, galera, as coisas no São Paulo hoje estão começando a caminhar bem, né? Estão melhorando. Então, isso é importante, né, pessoal? Porque antigamente era só notícia ruim a situação da Arboleda em outros tempos. Já seria lesão, já seria cirurgia e, graças a Deus, não deu nada com o zagueirão do São Paulo, tá? E a boa notícia também é que o Caio Paulista, que ficou fora da última partida, o jogador aí treinou normalmente nesta sexta-feira e estará presente amanhã contra o Vasco da Gama. Pessoal, vamos para a escalação, então, de amanhã? Olha só, hein? No gol, o goleiro Rafael, é o goleirão aí, ó, que tá muito... Mano, o Rafael tá maravilhoso. Que goleiro, hein, mano? Nunca critiquei o Rafael, hein, rapaziada? Mano, o cara tá demais, tá muito bem. Olha só, Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Gabriel Neves voltando, Nestor, Alisson, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo para o Caral Vasco amanhã no Morumbi. Falando sobre o Galopo agora, o Galopo deixou uma entrevista para o UOL. A hora que ele disse, abre aspas, A equipe está bem. Minha vontade é estar dentro de campo o mais rapidamente possível para ajudar o meu time. A recuperação está indo bem. Espero voltar e fazer o que eu amo. Não imaginava ser artilheiro do Paulistão. Queria apenas fazer um bom campeonato. Com mais minutos e mais confiança, os gols começaram a sair. Treino todos os dias, pênaltis. Até agora, acertei todos, fecha aspas aí. O Galopo falando de penalidades, né, que tá fazendo falta, hein, cara? Até agora, a gente não sabe quem que é o batedor oficial de pênaltis do São Paulo, né? O cara realmente bate muito bem, desloca bem o goleiro e tá fazendo muita falta o Galopo, né, rapaziada? Olha só, novidades no Morumbi, pessoal. Olha só, a loja São, aí lembra da loja São? Tá de volta, hein? Saíram algumas informações de frente ao Galopo, que a cirurgia que ele fez na Argentina teve que refazer de novo em São Paulo e tal, que foi aquele caso que apareceu, né, as informações que ele tava no Albert Einstein e tudo mais. E assim, galera, essa informação a gente foi buscar um pouco mais de detalhes pra vocês, se realmente tinha acontecido de algo negativo na cirurgia do Galopo lá na Argentina. Porém, as pessoas que a gente confia negaram tudo, tá? Dizem que a cirurgia dele foi normal, foi um procedimento ali padrão, que é comum, desse tipo de tratamento que ele vem fazendo e não teve nada de errado no caso do Galopo. Vamos acreditar e confiar que seja realmente isso e qualquer outra novidade a gente volta aqui e atualiza pra vocês. Algumas imagens pra vocês aí, rapaziada, da loja São, tá? Inauguração hoje, ela tá localizada no local da Santo Manto. O lado externo da loja está muito bonito, como vocês podem ver nas fotos, pessoal. E também aí teve presença de ex-jogadores, a Dilson Cafu, o Ronaldão, Dario Pereira, Marcos Bonechini e também o Ivan, rapaziada. E nesse evento, o Casares acabou falando também, deu uma declaração ali bem rápida, tá? Ele falou, olha só, abre aspas. O trabalho do Dorival nesse primeiro mês está muito bom e descarto também uma possível volta do Lucas Moura nesse momento, fecha aspas, palavras do Júlio Casares. Informações aí do Fê Camargo que estava presente aí nesse evento, tá, pessoal? E assim, pra quem estava esperando o Lucas Moura de volta, pode tirar o cavalinho da chuva, que não vai dessa vez, né, galera? O próprio jogador já deixou muito bem claro que não quer voltar agora para o Brasil. E o Casares também afirmando aí que descartou a volta do jogador nesse momento, tá? Olha só, o jogador que está podendo aí ser uma possibilidade atual no São Paulo hoje é o Marinho, galera. O jogador aí, depois da contratação de Luiz Araújo, o Flamengo, parece que já informou o Marinho lá que o vínculo dele que vai encerrar em dezembro agora desse ano não vai ser mais renovado. Então, no meio da janela agora, ele já poderia aí fazer uma pré... fazer um pré-acordo com outro clube, né, se ele quiser. E também, galera, aparentemente ele não cumpriu ainda os jogos ali do Brasileirão, né, necessários para o cara poder ter uma transferência para outro clube. Então, assim, a tendência, né, é que possa ser que haja negociações com o Marinho, porque o Marinho jogou com o Dorival, se destacou, foi um dos melhores momentos do Marinho no Flamengo e o Dorival aparentemente gosta do cara. E assim, o São Paulo precisa de um jogador estilo Marinho no elenco hoje, o Pedrinho foi embora, o São Paulo precisa repor essa saída. Quando ele chegou no Flamengo, ele foi avaliado ali, rapaziada, em 4 milhões de euros. Então, ele está sendo desvalorizado, o Marinho. Hoje está avaliado em 1,5 milhão de euros. Valor aí totalmente, assim, se você for olhar hoje na vida do São Paulo, não é impossível de fazer uma negociação com o cara, tá? Claro que esse é um valor de mercado, assim, que é especulado, tá? Então, assim, galera, não há nada com o Marinho, mas eu acho que seria uma investida interessante por conta da situação financeira do São Paulo. O cara tem 33 anos de idade hoje, o Marinho, se eu estiver enganado. Não, 32, tá? 32 anos de ter o Marinho. E assim, eu acho que daria para fazer um contrato plausível, plausível, dentro das condições financeiras do São Paulo, tá? Mas é um cara que vai ficar livre no mercado aí. E eu estou com um filho aqui que pode dar alguma coisa, hein, galera? Não tenho informação de nada, mas por conta desse trabalho aí com o Dorival, eu acho que talvez uma conversa, o Marinho querendo novos ares aí, já que ele vai sair do Flamengo, talvez o São Paulo seja um caminho, né? O cara já passou pelo Santos, já foi para o Grêmio, né? Flamengo. Não sei, talvez seja uma possibilidade aí, comente o que você acha, tá? Mas relembrando aqui, não existe nada até o momento com o São Paulo, tá? E um nome aí que foi oferecido para o São Paulo, rapaziada, segundo Alexandre Zanqueta, é Bruno Henrique. Aquele volante ex-Corinthians, ex-Palmeiras, tá? Hoje ele tem 33 anos de idade. Segundo aí o Zanqueta, ele vai ficar sem contrato, rapaziada. Ele está lá no mundo árabe, tá? Vai ficar sem contrato e ele está querendo retornar para o futebol brasileiro. E assim, o salário do jogador hoje gira em torno lá em um milhão de reais. Então assim, esse valor aqui no Brasil, ele não vai receber, tá? Vai ser praticamente impossível ele receber esse valor aí. Para ele voltar para o Brasil, ele vai ter que abrir mão de muita grana. E assim, rapaziada, eu acho que São Paulo não precisa de um jogador como esse Bruno Henrique, tá? Quero saber de vocês aí o que você acha que seria uma boa, tá? Eu acho que São Paulo está muito bem servido ali de volante. Para mim não seria legal não investir nesse cara. Eu acho que a gente tem outras prioridades. São Paulo precisa contratar pontas, né? Um meio campista de verdade, um camisa 10, que seria o ideal. Talvez até mais um centroavante ali, sei lá. Mas a prioridade para mim seria dois pontos de muita velocidade e um camisa 10. Isso seria excelente para o São Paulo, tá? E assim, o Internacional é o time que também está interessado no jogador. Mas ele foi oferecido para o São Paulo. Então, São Paulo, não sei se mostrou interesse e tal. Tomara que não, porque eu acho que é rasgar dinheiro aí com esse cara. E a nova vergonha aí da gestão Casares, rapaziada. Olha essa aí, ó. Esse torcedor, ele foi ali renovar o sócio dele, né? Sócio torcedor. Ele deparou com uma mudança no andamento ali dos kits e tal, né? Os produtos que cada plano oferece, tá? Ele acabou reparando, cara. E foi uma revolta hoje nas redes sociais referente a isso, tá? Olha só. O kit diamante, galera, que é o mais caro do São Paulo ali. Agora não tem mais aqueles produtos, aqueles copos. Não tem camiseta, aparentemente. Não tem nada. Não tem carteirinha. Olha só, galera. Os produtos hoje que compõem o kit do sócio torcedor é carteirinha virtual, carta de agradecimento, certificado de sócio torcedor, wallpaper plano diamante, mais dos outros planos, pôster, inauguração do Morumbi, e-book do Mundial de 93 e e-book Era de Ouro. Cara, o que os caras fizeram? Pra você ver que o Casares tinha uma lábia pra falar do plano do sócio torcedor, que iria revolucionar o São Paulo, que o sócio iria voltar, a ser participativo, seria importante. Os caras estão, literalmente, cara, lascando tudo. É uma vergonha isso, cara. Um presidente que tinha uma lábia do caramba pra falar do plano de sócio torcedor e agora me inventa um negócio desse. Os caras tão de brincadeira, os caras tão brincando no São Paulo, cara. Ao invés de trazer mais sócios, os caras tão afastando, os caras tão expulsando os sócios do São Paulo, rapaziada. É uma vergonha isso, como é que você acha? E quero indicar pra você também a Finish Games, rapaziada, que é a melhor loja de games da Santa Ifigênia, o envio lá da loja é para todo o Brasil. Eles aceitam também o seu game como forma de pagamento. Tem lançamento, tem games, acessórios, muita coisa bacana na loja. Vale a pena você conhecer. O contato na tela aí do Alexandre, entra em contato com ele lá, ele vai te dar todo o suporte e atendimento bem legal lá da Finish Games. Eu vou deixar até o videozão aqui, desse lado aqui, lá da loja da Finish Games. Clica lá e confere pra você ver como é bacana a loja dos caras. É sensacional, galera. Tamo junto, um abração.